Oi, eu tô ficando careca, hein? Oi, Fábio, a gente tá ouvindo aí, ó, tá? Agora tá no queitei. Pessoal, boa noite aí pra todos, tá? É um prazer estar aí com vocês. Eu tô aqui com a presença ilustre do Fábio Benevitch, o cara é uma presença ilustre aí, o cara é chiqueiou de bola, sempre apoiando a Crenatec BH Curso, sempre apoiando nossos projetos, aqui nos trabalhos, tá? Mais uma vez, quero agradecer, Fábio, muito obrigado. Hoje eu ia falar do conteúdo técnico aí, sobre controladores digitais, muitas pessoas ainda têm dificuldade, muitos referentes ainda não sabem o quanto de informação tem nas mãos de vocês aí. Falar sobre controladores de resfriados, congelados, falar sobre o acesso remoto, válvula de expansão eletrônica, e o quanto com a Fugaldi é grande aí. Mais uma vez, quero agradecer, já tive a oportunidade de ir duas vezes aí, na Fábio, Fugaldi, fui muito bem recebido, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Ô, Fábio, vamos ver aqui, tem várias pessoas chegando aqui. Pessoal, já tem 30 pessoas, começou agora a entrar, 30 pessoas já. Vamos ver o que a gente tá falando aí, Maurício, Marcelo, fala qual a cidade, qual o estado, por favor, só pra gente ter noção de onde estão entrando as pessoas aí na live. Curitiba, Paraná. O que mais? Vamos lá, Ana. Boa noite aí, Rinaldo. E aí, Fábio, fala um pouquinho o que vai ser o assunto de hoje, de qual? Boa noite, então, a todos. É um prazer estar aqui, ao vivo, conversando com vocês sobre controladores. Agradecer o Diogo aí por esse convite. E pra nós é sempre um privilégio estar participando dos eventos aí com a TreinaTec. Infelizmente, a gente não pode estar todo mundo reunido aí presencialmente, mas vamos usando aí dos recursos tecnológicos pra estar se aproximando. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre controladores, em linhas gerais de controladores, e vamos falar sobre Citrade também. Seria a comunicação dos controladores ao software, pra fazer o gerenciamento das instalações. Boa noite. Bom, eu sou o Anderson Padilha, trabalho junto com o Pabenevite na Engenharia de Aplicação da Cláudio. É um prazer enorme estar compartilhando informações com vocês. Espero que seja uma noite agradável e que enriqueça muito o conhecimento de todos nessa noite aí. Aqui tá frio, né? Mas pra região aí vai ficar quentinho, né? Tá gostoso. Aqui em Belo Horizonte, que em Minas, tá começando a esquentar. Verão, acho que acredito, verão eu prometi, ó. Tá quente demais, vai aquecer. Tá na hora o pessoal capacitar. Pra ele se conhecer um pouco mais dos produtos, né? Que essa área de comercial tá crescendo cada dia mais. Nós percebemos que nesse... Mesmo tendo essa questão pandêmica, que o pessoal tem que ficar em casa, essa área de serviço, ela se demonstrou muito aquecida. Embora, assim, a questão de indústrias, a indústria parece ter dado uma recolhida, mas a parte de serviço parece que ela aumentou muito. Então, nós hoje, como a gente atende muito essa parte de refrigeração e automação em geral, nós percebemos que essa parte de serviço, assim, manteve o nível de venda num patamar muito elevado. Sim, sim. A quantidade de serviço também cresceu bastante. A gente percebe, né? Igual comento muito com os alunos aí, supermercados, supermercados, padarias, açougues, todos lotados. Então, assim, continuam utilizando os equipamentos a todo vapor, né? Então, continuam estragando também, tendo pés de reposições, novas instalações, e, assim, essa área não parou. Pelo contrário, dependendo da situação, pelo menos a área de comercial, aumentou a demanda de serviço. Hoje, aqui na região, tem uma série de redes de supermercado. Boa parte delas estão abrindo novas lojas, ou seja, estão fazendo investimento nessas lojas menores, né? Elas não estão na região muito central da cidade, aqui, por exemplo, de Canoas, mas estão dentro dos bairros. Então, está começando a ter essa migração dessas redes maiores de mercado de fazer um mercadinho menor dentro dos bairros. só na cidade de Canoas, aqui, a gente faz aproximadamente 150 mil habitantes em Canoas. Na minha ida da Pugal, a gente está em casa, são 12 km. Nesse trajeto, assim, tem três obras de supermercado sendo realizadas no momento. E agora, aqui, uns dois meses, teve um hipermercado que abriu aqui na cidade de Canoas também. Isso nós falamos só de Canoas, né? Como a gente atende algumas indústrias que fabricam rack de compressores, nós conseguimos medir aqui na Pugal, quantos racks estão sendo vendidos por essas indústrias, né? Pela quantidade de itens que vem adquirido com a Pugal. E cada um desses kits fechados representa um supermercado que está sendo executado, né? E isso vai para o Brasil inteiro. Ou seja, como comentou, esse mercado, ele está realmente muito aquecido. Tá, sim. Agradecer, ó, o pessoal comentando, hein, ó, Josnildo, Bahia. Obrigado, Trenatec PH, pela oportunidade de proporcionar o conhecimento na área de refrigeração. Parabéns. Eu que agradecer a todos vocês. É um prazer, uma satisfação muito grande compartilhar essa área que é muito carente, né, em todo o Brasil. Tanto que a gente tem os nossos cursos aqui intensivos. Recebemos alunos em toda a região do Brasil. Acre, Pará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Enfim, Brasil todo aqui vem fazer o curso com a gente. É sempre um prazer receber todos vocês. E hoje a gente também tem os nossos cursos online, né? Se não tem como você vir aqui, a gente vai até vocês. A maioria dos nossos alunos fazem os nossos cursos pelo celular. Então, assim, é um prazer, uma satisfação muito grande. A gente até brinca com o Tiago, né? Não tem preço que paga. Às vezes a pessoa, através daquele conhecimento que adquiriu, consegue mudar a vida, aquela história daquela pessoa. Isso é sempre bom compartilhar informações. Igual, já tive até vocês aí, mais de uma vez, buscando informações sobre os controladores, vendo que realmente é um produto de excelente qualidade. Acredito eu, né, que é o que mais vende aí no Brasil, que é mais utilizada. É muito simples de trabalhar. As pessoas não trabalham porque realmente tem dificuldade não lê o manual ou não entende às vezes o que está falando ali, que eu falo ali, você tem uma Ferrari, a pessoa às vezes não usa nenhuma bicicleta, né? Tanto informativo. E é muito barato pelo tanto de função que tem naquele controlador. De todos, né? Bacana. O pessoal está sempre vindo aí. Pessoal, quem está participando aí da live, né? Teve o portato dentro dos grupos aí do WhatsApp. quem não assistiu às aulas anteriores, tem vários conteúdos técnicos, pode assistir ainda, tem um link lá disponível para vocês, tá? Que a gente vai passar, tem todas essas aulas que você não assistiu, teve a oportunidade de assistir, pode assistir. Beleza? Então, e assim como tu já veio nos visitar, vamos estender o convite, aí o pessoal que está nos assistindo, se tiver a oportunidade de vir fazer o treinamento aqui na Fulga hoje, mas vão ser bem-vindos. E olha, pessoal, pode ir lá que eu praticamente fui muito bem recebido, de todas as pessoas que eu conheço, é fantástico. E outra coisa, um grande diferencial que eu tenho porquê esconder, é o suporte técnico. Eu falo para todos os alunos, eu não conheço nenhum fabricante, não é porque estou fazendo a live com vocês não, que o suporte técnico é fantástico. Tem vezes que até a gente está aqui na prática e configurando, eu falo, faz um teste, liga para lá e vê como é o suporte técnico deles. Na hora, atende, faz isso e isso que resolve a situação. E realmente vê que o suporte técnico seus é fantástico. Então, de parabéns, viu? Obrigado. Esse é um dos nossos diferenciais no mercado. Tom, realmente é um grande diferencial. Caso a pessoa, o fabricante, pensa em só vender aquele produto, o produto realmente às vezes é bom, mas não tem esse suporte técnico, que faz uma grande diferença. Tem aqui o Fábio Padilha, João Paulo Rocha, está até perguntando aí, Anvisa e Vigilância Sanitária pedem um software com monitoramento bem rígido para monitoramento de temperatura e de câmaras frias. No caso, fala um pouquinho para nós se o seu produto faz esse monitoramento, como que funciona, por que custa esse software? Beleza. Assim, para todos, tá? E, João, o que acontece? Quando a gente fala assim, a gente tem que partir do que a Anvisa realmente está solicitando. O que ela quer? Então, o que acontece? Dentro da Anvisa existe alguns requisitos que devem ser atendidos tanto no frio alimentar quanto no frio para a conservação de medicamentos. Por exemplo, toda a cadeia do frio, tá? Para o frio alimentar, existe a RDC 216, tá? Isso é o manual de boas práticas para fazer o armazenamento, a manipulação e a venda do alimento. Então, isso tem que começar lá na ponta, por exemplo, vou pegar um frigorífico. logo que ele faz o abate do animal, quando ele começa a fazer os cortes, a partir deste momento você tem que ter todo o controle de temperatura. Então, começa ali até chegar lá no cliente final, que somos nós também. A gente vai no mercado, pega um alimento lá, uma carne, o iogurte, essas temperaturas elas têm que estar, todas elas controladas e registradas. Para a parte de medicamento seria a RDC 301. Então, esses dois requisitos da Anvisa pode ser fundamental para você fechar um negócio. Quando você chegar lá para oferecer um monitoramento, por exemplo, você dizer, olha, o teu estabelecimento deve atender os requisitos exigidos pela Anvisa, que é a RDC 216. Dessa maneira, você vai estar dizendo para o teu cliente que existe algo que exige que ele tenha esse tipo de controle. Então, tem que partir dessa premissa para ele não achar se o cara está querendo fazer uma venda para ganhar um pouco mais em cima dessa automação na cantora de temperatura. não, existe requisitos que ele deve atender e que muitas vezes ele não tem esse conhecimento. Partido dessa premissa, a Fugaldi tem um software de gerenciamento, esse software foi desenvolvido em 96, a primeira versão dele, que é o software de gerenciamento Citrade. o software de gerenciamento Citrade, ele não só faz um monitoramento da temperatura, a umidade, tempo e pressão, enfim, das grandezas necessárias, como também ele tem toda a questão de quem é que está acessando essas informações, quem é que tem acesso aos controladores, quem é que, se alguém for, por exemplo, mudar um parâmetro de um instrumento, seja ele no local ou via teclado, ele vai registrar a pessoa que fez essa alteração. Como o professor estava falando ali, quanto custa o software de gerenciamento da Fugaldi, o Citrade? O Citrade não custa nada, pessoal, o Citrade é disponibilidade de maneira gratuita para você. Você entra lá no www.citrade.com.br e faz o download. Praticamente, só vai, você vai ter que entrar com os seus dados lá, mas ele está disponibilidade de maneira gratuita para você. Então, assim, sempre quando você for procurar um instrumento que tem a comunicação com o Citrade, por exemplo, para o nosso software, existem duas linhas de negócio. Existe o controlador que ele é o simples, que ele não tem comunicação com o Citrade e existe o outro que ele tem comunicação com o Citrade. Então, para você não fazer uma compra errada, você impede, olha, você não tem comunicação com o software. Nós vamos explorar um pouquinho mais o Citrade ao longo da nossa conversa. Isso é até que eu sempre falo com os alunos, imagina ter um cliente, ter uma câmera frigorífica e sei lá, com 200 mil reais de mercadoria. Aí aconteceu algum problema, alguma situação, o cliente só vai saber quando ter o prejuízo, quando perder realmente as mercadorias. E você pode vender uma solução dessa para o cliente. Falar, olha, você tem que ir, sei lá, 200 mil, 500 mil de mercadoria. Um cliente desse não tem sossego. Final de semana, feriado, sempre vai pedir para alguém, se ele não puder ir lá, vai pedir alguém para verificar nessa câmera frigorífica. então ele vai ter uma solução, você vai vender para o seu cliente a solução, ele ter a tranquilidade de fazer o monitoramento da câmera frigorífica dele à distância. Ou seja, ele pode estar em qualquer lugar, se caso fugir fora daqueles parâmetros que foram configurados, ele vai ficar sabendo. E antes de perder aquela mercadoria, pode tomar uma ação para não ter todo esse prejuízo. E às vezes você pergunta àquele cliente, pô, você tem 200 mil, 500 mil reais de mercadoria. Quanto você pagaria para ter essa tranquilidade? Será que 15 mil reais, 10 mil reais, você estaria satisfeito? Com certeza o cliente estaria satisfeito. Agora faz outra pergunta para o cliente. Qual o preço que você pagaria para desenvolver um software para te dar toda essa tranquilidade? Às vezes para desenvolver um software desse, sei lá, 15, 20, 30 mil reais. E a Full Gauge, não sei se todos vocês sabem, pode ter deixado nos comentários aí, tem essa solução que é de graça e você vai vender uma solução para o seu cliente. Às vezes uma instalação dessa pode vender por, sei lá, 5, 7, 10 mil reais, parcela aí de 10 vezes, ou se você não fala, olha, eu te instalei de, sei lá, ao invés de instalar o produto, eu falo, fecha um contrato de manutenção com você para valer a pena para mim, dois anos de carência e eu vou instalar toda essa solução para você. Com esse software, tudo isso, já dois anos de carência. Ou seja, é uma outra forma de você prestar o serviço, fechando os contratos de manutenções, né? É, acaba sendo bom para ambos os lados, né? Sim, com certeza. Para receber a ferramenta, o monitoramento, o quanto a pessoa que está fazendo essa, prestando esse serviço e ganhando essa ideia. Bá, quero, são mais de 100 pessoas já assistindo aí. Ô, João Paulo, então espero que tenha esclarecido aí, vai falar durante a live sobre esse software, tá? Pessoal pedindo um abraço aí, cadê? Pessoal lá do Rio Grande do Sul aí também, tem o pessoal Diogo, Chará, Diogo Rezende, Rio Grande do Sul, Santana no Livramento. O pessoal pedindo um abraço, Fábio, Chará, você aí, Fábio. Fábio, Santa Catarina. Tem muita gente entrando aí, mais de 100 pessoas. Pessoal elogiando aí, Giovanni, software da Fugao, acho que é top. Realmente é top demais, viu? Pessoal, daqui a pouco, só relembrando, vai ter o sorteio, tá? De algumas ferramentas, vai ter sorteio de bomba de vácuo, só para aqui, lembrando que o sorteio vai estar passando só àqueles que estão matriculados no curso, beleza? Curso de refrigeração comercial. Daqui a pouquinho, a gente teve aí a semana da refrigeração comercial, teve parceria com alguns fabricantes, Fugalge, São Luar, pessoal da Assúria, então vai ter sorteio de bomba de vácuo, algumas ferramentas de refrigeração, a Fugalge, falou aí, o Fábio, que vai ter o, controlar o, que é fundamental para qualquer área da refrigeração, então daqui a pouquinho a gente vai ter o sorteio das ferramentas, beleza? Lembrando, só para aqueles que estão matriculados no nosso curso online, tá? Quem não matriculou ainda, o link está abaixo na descrição do nosso vídeo que está ao vivo aí, pode entrar que ainda dá tempo, beleza? Será que dá tempo de eu me matricular também? Ó, dá sim, hein? Pessoal, deixa aí nos comentários quem está matriculado e quem está matriculado e começou, o que está achando o curso? Isso é bom para a gente ter um feedback aí. É, o pessoal falando aí que já trabalha com Fugalge, com Citrade também, tem valorizado muito o serviço, realmente. Então, assim, às vezes, que eu sempre falo, a pessoa tem uma Ferrari, mas não sabe utilizar, devido à falta de conhecimento, não sabe agregar valor o seu produto e o seu serviço. Então, assim, querendo ou não, todos nós, primeiramente, prestadores de serviço tem que ser um vendedor. Então, quanto mais você entende aquele produto, mais você consegue agregar valor naquele produto seu. Então, no caso, sua mão de obra vai ser mais cara, o cliente vai ficar mais satisfeito e ele vai pagar aquele valor e vai pagar satisfeito. Isso é o Vander que mandou aí esse comentário. E sobre o produto, mais argumento ele vai ter para convencer o cliente, né? Claro, claro. Com certeza. Foi até uma, eu sempre dou esse exemplo, né? Uns três anos atrás, eu fiz meio de andar de bicicleta. Aí eu fui na internet, quando eu ia pensar, eu ia na internet, eu vi aquelas promoções, né? De, sei lá, casas baías, americanas, vi uma média de preço de 700 reais. Eu fico com essa noção de preço. Ela falou, vou comprar ainda que eu vou em uma loja especializada para saber mais sobre o produto. Fui em uma loja só de bicicleta, não entendia nada de bicicleta, ainda não entendo muito também. Aí eu fui, olha, bicicleta para você, eu falei, é, seu peso, 120, a sua altura, quase 2 metros, 95. Fui falando todos os lados, ó, seu quadro vai ser quadro 21, o tamanho do ar 29, eu nem sabia que tinha tamanho de quadro. Aí foi falando, ó, seu peso, o corpo tem que ser reforçado, enfim. Enfim, a bicicleta, o preço que estava lá, 700 reais, ele foi mostrando, realmente foi sincero, para começar, para atender todos esses quesitos, minha necessidade, o valor básico, aí seria uns 3,500. A bicicleta, eu falei, ó, vou comprar agora não, que eu pensei que ia gastar uns 700. Mas eu fiquei satisfeito pelas informações, depois eu vou comprar. Aí, esse ano, essa pandemia ficou parada, eu não gosto de ficar parada, eu fui comprando a bicicleta, comecei a pedalar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cliente, eu também fui um cliente nesse caso, eu não sabia de nada. Então, se você não informar para o seu cliente o que é a necessidade dele, ele não vai saber. Então, você que tem que mostrar, olha, tem um produto que faz assim, 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 você vai ter essa tranquilidade, vai acontecer isso e isso para você. Se a pessoa, por exemplo, deixar a porta aberta, pode gerar um alarme, você fica sabendo, pode forçar um degelo, tudo isso, o controlador faz. E a pessoa, às vezes, configura só aqueles parâmetros básicos ali, não tem nenhum trabalho de ler o manual, só fica no automático. Por isso, não usa nem a metade das funções que a ferramenta, no caso, o controlador tem. Então, o que eu sempre falo, eu acho que um dos maiores patrimônios que nós temos é o conhecimento. Quanto mais você conhece aquele produto, no caso, controladores, mais fácil vai ser você vender aquela ideia e mais soluções que você pode dar para o seu cliente. Porque, às vezes, você vê um controlador e o cara coloca um timer para controlar o tempo. Eu falo, pô, tem aqui, ou só coloca um temporizador para dar um retardo na partida e tem no controlador também. Por que esse cara fez isso? Você tem tudo aqui. Hoje as soluções elas vêm mais para facilitar o dia a dia. Para que a gente possa aproveitar bem o dia. Sim. O comentário, a Nudes fez o curso. Eu matriculei no curso e está sendo grande conhecimento. Parabéns, Diogo, pela sua dedicação de sempre. Recomendo a todos os cursos da TrenaTec. Muito obrigado. É sempre uma satisfação muito grande estar com vocês. estar sempre trazendo informações novas para vocês conforme a Fugal está aí trazendo novidade. Não tem ninguém melhor que o próprio fabricante falar do produto dele. O que tem, o que não tem, o que pode agregar para o cliente. Eu acho assim, sempre a gente tem que estar buscando ajudar vocês. E que puder contar com a gente pode ter certeza que a gente vai fazer com um grande prazer. Diogo, acho que vale salientar para todos que a Fugal já é uma empresa brasileira. Boa, boa. Eu, particularmente, quando eu comecei eu não sabia disso. Eu pensei que não era daqui do Brasil, não. Aí, depois, de um tempo, eu fiquei sabendo. Boa. Ela é uma empresa brasileira, valoriza a mão de obra aqui dentro do nosso país. Então, a gente emprega mais de 400 pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul. e é um orgulho ter uma empresa com tamanha tecnologia como nós dentro do nosso país. Então, as pessoas quando vierem aqui para conhecer a Fugal vão ver o quanto é investido em tecnologia dos produtos que eles utilizam no dia a dia. Pessoal, eu acho que tem muitas pessoas já participando aí da live. Vamos começar com o conteúdo técnico, então? Bora, vamos lá. Deixa eu só tirar isso. Vamos lá, pode ficar à vontade agora, viu? A palavra é Suzy. Vamos lá. Vamos lá. Tu vai aí e muda. Aí a gente passa lá. Pode voltar lá para outra. Então, tá, pessoal. Quem é a Fugalge, né? É o que a gente estava conversando. A Fugalge é uma empresa nacional, brasileira, que trabalha na área de tecnologia e automação para diversas áreas. O nosso berço da empresa ela nasceu na reivindicação e hoje é o nosso o nosso foco ainda. É o setor de refrigeração. Mas o setor de refrigeração como um todo envolve elétrica, envolve mecânica, envolve uma série de instrumentação que faz com que a gente seja uma empresa voltada para o ramo de automação, sim. Então, quais são as áreas desse setor que a gente vai focar aqui que seria a refrigeração que nós atendemos? É toda a parte da cadeia do frio. E nós temos a solução para fazer todo esse monitoramento, todo esse controle da cadeia do frio. Seja ela lá na produção do alimento até chegar lá na mesa do consumidor final. Então, como ali na própria imagem já está dizendo, é de toda a parte de produção, processo, a parte de transporte, armazenamento e o varejo. Claro que aqui, pessoal, nós estamos falando da refrigeração, a gente sempre foca muito na parte da refrigeração para o frio alimentar, só que nós esquecemos um segmento que é muito importante que é a parte do controle da temperatura em clínicas, em farmácias, hospitais, tudo isso tem que ter uma conservação de medicamentos e que ele acaba sendo até muito mais rigoroso esse controle de temperatura para medicamentos do que propriamente para o frio alimentar. Ou seja, existe um outro nicho de mercado que seriam essas empresas que fazem esse armazenamento de medicamentos. Então, a gente sempre tem que estar buscando esses dois meios para tentar fechar negócios e oferecer o que tem de melhor hoje, que é você vender um serviço que você vai controlar a temperatura e automaticamente você vai ter todo o acompanhamento do que vem acontecendo dentro das instalações através de um software de gerenciamento que pode ser instalado no seu smartphone. Ou seja, você vai acompanhar o que vem acontecendo de tempo integral dentro dessas instalações. Certo? Então, a gente vai ver um pouco de cada uma dessas soluções que a Fugaldi está trazendo para vocês. Então, vamos dar sequência aqui. Aqui a gente tem uma imagem pessoal mais ou menos para exemplificar para vocês um estabelecimento comercial num supermercado onde você tem toda a parte de instrumentação. Você tem a parte do controle de resfriados, a parte de controle de congelados, certo? Tem a parte de preços status e também tem a parte do rack de compressores que nós também temos uma solução muito interessante, uma solução nova que nós vamos estar mostrando para vocês hoje aqui. E a parte do sistema de monitoramento citradi, que é hoje a grande oportunidade que vocês vão ter de estar fechando negócios mais para frente. Eu vou aumentar um pouquinho na parte de resfriados, tá pessoal? Então o que seria o resfriado? Seria uma parte onde a gente vai trabalhar com temperaturas em que elas estão acima de 3, 5 graus, onde geralmente não há necessidade de fazer de gelo forçado, onde o de gelo normalmente acaba acontecendo de forma natural por tempo de parada do compressor, certo? Então o que que nós temos hoje, tá pessoal? O que é mais utilizado hoje no mercado para essa parte de resfriados? É o modelinho MT512E-Log, tá? Você pode reparar ali na imagem, há dois modelos, tá? O MT512E-Log é o controlador que possui comunicação com o software de gerenciamento de citradi. E o MT512E-2HT, que está ali, ele é o mais simples, ele não tem, não te dá a possibilidade de conectar ele ao citradi. Qual é a grande diferença? Ô, Fábio, às vezes é duro também que os alunos perguntam muito. Com relação a esse acesso remoto, né? Ao monitoramento ao citradi, só para ficar claro com o pessoal, só essa versão log que consegue fazer esse acesso à distância, não é isso? Isso, isso. Até para ficar... Então, se a pessoa tiver aquele controladorzinho comum, não tiver a versão log, ela não consegue, ela vai ter que trocar, comprar outro controlador com a versão log, comprar um conversor e fazer a instalação, certo? Isso aí. Até uma dica bem interessante de trazer, já que você tocou nesse ponto fundamental, Joe, que é justamente, qual família que realmente tem comunicação com o citradi? quando for buscar uma solução com o citradi, é só olhar no nome lá. Se tiver no nome do controlador da Pugauge, log, super ou plus, esses três aí tem comunicação com o citradi. Se carregar no nome, log, super e plus, tem comunicação com o citradi. Se não tiver, ele é um controlador mais enxudo que ele não te dá a possibilidade de conectá-lo ao citradi. Tem uma dúvida, Anderson? E a versão Power? Vamos lá. Não necessariamente. O que é a versão Power? Na verdade, nós temos o controlador que seria direcionado para a parte de congelados, a gente colocou ele como o nome de Power, que ele foi, na verdade, para diferenciar numa migração que teve. Nós tínhamos a família de produtos CRI e quando foi migrar para a família E-Evolution, a gente acabou colocando o Power junto. Por quê? Porque nessa migração da família RI para Power, a potência do relé do compressor já teve um upgrade. Antes lá era de um quarto de HP, você tinha que usar a contatora, nós fizemos na linha Evolution ele com um relé de um HP. E por isso nós colocamos ele lá como um sufixo lá de Power, no nome dele. Certo? Então aqui, pessoal, voltando para o MT512, o E-Log. Por que ele é interessante nas instalações com o Citrade? Primeiro, o E-Log, ele tem uma entrada digital. Essa entrada digital, ela acaba sendo extremamente importante para que você porte um fim de curso na porta da câmera fria, do expositor, de bebida, certo? E se caso houver um esquecimento dessa porta aberta, o instrumento vai disparar um alarme, porque o instrumento ele tem um buzzer internamente dele, ele já tem um alarme sonoro. Então, se a porta ficar aberta, depois de um tempo aberto, ele começa a disparar esse sinal sonoro. Se ele estiver ligado ao Citrade, esse alarme vai diretamente para o smartphone da pessoa que tem o Citrade mobile instalado em seu aparelho. outro ponto extremamente importante, como o João tinha comentado, ah, o software tem que ser extremamente robusto, tem que ser eficaz, que é o Citrade. Esse instrumento, ele possui um data logger, que é um outro requisito da própria Anvisa para instrumentos que tem que ter, vão fazer o controle de temperatura de uma câmera fria no balcão. Então, o que acontece? O instrumento, ele tem um data logger, que mesmo que ocorra alguma falta de energia, alguma falha de comunicação, esse log fica armazenando. Ou, muitas vezes, o pessoal quer fazer uma análise técnica em algum local e não tem consciência de colocar o Citrade, pega o controlador, faz um kitzinho com os instrumentos que têm memória interna, deixa no local 30 dias, depois vai lá, busca esses instrumentos que estão com essas informações salvas dentro dele, leva para o local, faz um laudo e depois apresenta. E aí, sim, vem aquela questão. Olha, você precisa ter um monitoramento porque você tem essas oscilações, essas variações. Então, acaba sendo extremamente importante essa função data logger do instrumento. E como a gente já vem batendo, a comunicação com o software de gerenciamento se trata. O Fábio, o Anderson, o João Paulo, mais uma vez, ele está questionando aqui que a Anvisa fala que precisa de um sistema com backup. O sistema faz esse backup? Como que funciona? Só para esclarecer a dúvida dele? Sim, o Citrade Pro, o Citrade Pro, ele tem um recurso que você tem que habilitá-lo ele. O momento que você fizer o download e botar ele para rodar, o backup está lá para ser habilitado. O momento que você habilitar o backup, ele vai te perguntar a cada quanto tempo que quer fazer o backup, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, e ele vai fazendo esse backup automático. Então, ele vai ter, geralmente, dois bancos de dados. principal e vai criando o backup. Esse backup é dentro dele mesmo, no caso? Ele fica dentro do computador no qual ele está rodando. Então, como o Citrade é um programa, ele vai estar instalado em uma máquina e o que ele faz? Ele replica aquele banco de dados em uma nova pasta. Certo? Agora, se assim, esse backup tem que ser feito de maneira externa. Bom, aí é uma questão que você vai ter que fazer manualmente, uma vez por semana, você pega o pendrive, salva o pendrive ou o mais usual. Você faz o Citrade rodar no próprio servidor da instalação. Então, na parte lá da data informática, você pega o computador lá, armazena o Citrade lá e todo dia o pessoal da TI faz backup do que acontece no servidor. Então, você vai estar fazendo esse backup também através do próprio sistema de informática do local. Ele está perguntando aí, caso eu tenha perca de dados no servidor, eu consigo pegar pelo controlador? É, é que nem eu comentei, o controlador, alguns modelos tem um data logger, ou seja, ele tem uma memória interna. Ele é uma memória interna, ela tem uma capacidade, no momento em que ela se preencher, ou ela para de salvar os dados ou você seleciona um recurso que o instrumento tem que nós chamamos de subscrever os dados. então você pega os dados e vai subscrevendo e essa memória vai estar sempre ali. Então, ou seja, se você teve um problema no computador nos últimos 30 dias, você talvez consiga buscar tudo isso dentro do data logger porque tudo vai depender do tempo em que você determinou as amostragens. Certo? Beleza? Vamos seguindo, né? Vamos lá. Então, aqui algumas informações do display, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão mais informativa porque quando se teve a migração da linha RI para a linha Evolution, o controlador teve seu frontal ampliado, ou seja, você passou a ter quatro dígitos na parte frontal, então você tem uma visão mais ampla do controlador. E automaticamente a gente colocou mais uma tecla no instrumento que é para facilitar também quem vai fazer essa parametrização de forma manual. pode ir trocando, né? Por favor. Aqui nós temos um rápido esquema de ligação para 127 volts, tá, pessoal? Nesse caso tem um esquema de ligação direta sem contatora, né? Então é um esquema bem simplesinho, é só mais algo informativo e aqui está o esquema elétrico em 220. Nós colocamos um... Pode colocar na outra. Então aqui nós colocamos até um esquema elétrico, tá? Já para vocês, vocês podem até utilizar depois, tá, pessoal? Porque já vem o esquema elétrico prontinho ali para você fazer o acionamento do compressor de forma direta, com as proteções, tudo certinho já. Tá? Então isso aqui fica algo que vocês possam estar utilizando depois. Posição do seu... Rapidinho, Anderson. Aquela dúvida do aluno sobre a versão Power, ele ainda está com dúvida. Desculpe, minha dúvida, continua o Power não acessa o Citrade, é isso? Isso. Não acessa o Citrade. Então só para esclarecer a dúvida, só aquelas versões que você falou, né? A log, qual mais? É log, super e plus. Por exemplo, TC900 é Power, não acessa. É Power, log... Esse sim. Não acessa. Power não. Se tiver o finalzinho log, vai ter acesso. Vai funcionar. Se tiver final log, super e plus. Se tiver só TC900, é... TC900 é Power, não acessa. Não, não tem comunicação com o Citrade, daí. Ficou claro aí, Alvin? Quer dar uma esplanada aí? Pode, ficou claro aí para ele agora. Pode continuar. Obrigado. Então aqui é mais uma questão bem informativa, tá, pessoal? Aqui a gente segue com o MT512 e log, então a gente geralmente recomenda que o sensor, né, que ele só tem um sensor, o TC900, eu desculpe, o 512 e log, ele vai ficar lá no retorno do ar, tá? Então ele vai ficar sempre lá no retorno do ar, lá do evaporador, seja com uma câmera ou não. Certo? Certo? Então a gente vai entrar agora na parte de congelado. pessoal, assim, a gente está trazendo um pouquinho dos recursos que tem os instrumentos, tá? Mas caso seja necessário mais informações, a gente pode estar conversando depois ou através do professor, através dos nossos canais também. Então aqui a gente tem o exemplo do TC900 e log. Então o que que é o TC900 e log? Ele tem as funções do TC900 e 2HP, que não tem comunicação com o Citrade, mas algumas funções que só tem no TC900 e log, que é o data log interno e o relógio interno para agenda de degelos. Então ele consegue fazer o degelo em tempo real. Então eu programo lá no meu controlador que eu quero fazer o meu degelo, por exemplo, às oito da noite. Diferente do TC900 e que eu digo para ele que é a cada seis horas. O interessante, tá pessoal, você tem uma agenda de degelo, é porque vamos pegar um mercado que tem, sei lá, 20 pontos aí que trabalha com o TC900, tá? Então, digamos que você estartou a obra, o que que acontece? Todos eles vão estar sincronizados com o mesmo tempo. Então quando for entrar o degelo, todas as resistências vão acionar automaticamente juntos. Isso vai sobrecarregar muitas vezes o teu sistema elétrico desarmando um disjuntor, certo? Então você pode programar que os degelos ocorram em horários diferentes para não sobrecarregar o teu circuito elétrico. Outro ponto positivo de você trabalhar com a agenda de degelos é que você pode programar os degelos para que eles ocorram fora do horário de ponta. Ou seja, dentro do horário de ponta, a energia elétrica lá é mais cara, então não é interessante que isso ocorra no horário de ponta. Então muitas vezes o pessoal faz o que? Faz o degelo acontecer somente na madrugada, tá? Onde a energia também se torna um pouco mais acessível. Aqui também a gente tem o frontal do controlador, então no próprio display ele já traz todas as informações, então cada LED representa um tipo de acionamento, tem acionamento do compressor, do ventilador, do degelo, também ele possui quatro teclas, todos esses controladores da linha E, eles possuem quatro teclas, ou seja, além de eu entrar no menu de funções pressionando as duas teclas, eu consigo navegar pela tecla de acesso facilitada. Algo que nós não passamos para vocês ainda, tanto o TC900 quanto o 512 que nós conversamos anteriormente, você tem a condição de desligar todas as saídas de controle através do teclado. Você pode reparar que nos ícones ali do lado do cadeado existe um símbolo de liga e desliga, então você pode fazer com que desligar as saídas de controle através do teclado do controlador e se você tiver ligado ele ao citrade, você consegue fazer o desligamento dessas saídas de controle de maneira automática através do citrade. e também consegue criar regras onde essas saídas de controle vão desligar dentro de um horário de ponta que eu conheço anteriormente onde a energia acaba sendo mais cara. Então é uma alternativa que muitas vezes o pessoal acaba utilizando. Eu tenho o cadeado ali também, no cadeado eu consigo fazer o bloqueio das teclas. Então aquele expositor que fica lá que fica disponível para o público lá, às vezes o pessoal tem a mania de mexer, sabe que dedo e tecla tem imã. Então muitas vezes o curioso vai lá aperta uma tecla e acaba desconfigurando o controlador. Nessa linha eu consigo bloquear o display. Então nem que ele queira ele vai conseguir mudar alguma função do controlador. Isso é extremamente importante. Eu achei importante demais, tem muita pessoa curiosa, aquele operador ali fica mexendo, muda o setpoint. O pessoal está perguntando aí, o Fábio, como que faz para conseguir os catálogos, né? Marcelo, tem como ter algum portfólio ou catálogo? Lá no site, tudo disponível. Tem, tem todos os nossos manuais disponíveis lá no site. É, nós temos um aplicativo na marca. Boa. Isso, nós temos um aplicativo que se chama FG Finder, ou Finder. aqui para nós é Finder. Bom, você vai lá na loja de APT, de aplicativos e procura lá para o FG Finder que é da Fugaude. Você vai baixar isso aí no seu celular e toda vez que você precisar de um manual técnico ou até mesmo o catálogo ele vai estar lá de forma digital para você. tá até o... O aplicativo aí, ó. Top demais, gente. Ajuda demais aí no campo, às vezes tem um controlador, você não vai andar com vários catálogos. Você tem lá assim o modelo, a versão na hora você consegue baixar e entrar nas configurações. Acho que facilita demais. Então, assim, é melhor que você ficar baixando, pode baixar esse aplicativo aqui, ó, que vai ajudar demais. FG Finder. Fugaude. Só colocar Fugaude que vai aparecer. Coloca o Play Store lá. Isso aí. E através desse aplicativo para quem usa a baula de expansão eletrônica, tá, pessoal? Dentro desse próprio aplicativo do FG Finder existe a opção de você calcular o tamanho da válvula de expansão eletrônica que cada evaporador vai ser necessário para cada evaporador no ambiente, tá? Então, também está dentro desse aplicativo. Aqui tem o esquema de ligação do controlador. Então, no manual, vocês vão ter essa informação também e na etiqueta atrás do controlador. Tá? É até interessante, tá? O TC900 Relog, tá, pessoal? Ele dá a opção de vocês trabalhar com a saída de ventilador como um segundo um segundo de gelo, tá? Então, ele pode trabalhar fazer dois de gelos de evaporadores diferentes, tá? Então, você tem essa condição para até mesmo sincronizar essa... esse de gelo. Outra solução muito importante do TC900 Relog, pessoal, é que você tem a condição de colocar um terceiro sensor de temperatura. A gente tem alguma coisa mais pra frente? Tem o terceiro sensor? Vamos dar uma olhada aqui. Temos, acho que a gente tem mais pra frente. Pode deixar a minha esquerda, né? Então, você tem a opção de colocar um terceiro sensor de temperatura nesse instrumento aí, tá? E também conta com uma entrada digital para determinar a abertura e fechamento de porta. Então, a gente vai explorar um pouquinho esses recursos agora para o TC900. Aqui tem alguns exemplos de posicionamento de sensor. O pessoal tem muita dúvida, às vezes, onde eu vou colocar o sensor? Então, aqui, essas imagens aqui esclarecem um pouco essas dúvidas. O sensor 2, ali, pessoal, é onde tem mais... Geralmente, ocorrem mais dúvidas onde posicionar o sensor 2, tá? Então, ao longo do tempo dos estudos que nós fizemos aí com diversos clientes, o melhor local para colocar o sensor 2 é nessas curvas do evaporador, né? Geralmente, na última curva ali é que a gente recomenda que você coloque o sensor para determinar fim de degelo. Então, ali, quando começar o degelo, a temperatura do próprio aquecimento da resistência vai começar a se espalhar e quando ela chegar nesse ponto aí é onde realmente o evaporador vai ter derretido todo aquele gelo acumulado. Então, tá, pessoal, entrada digital, contato de porta. Aqui eu comentei, o T-C900 conta com duas entradas digitais, tá, pessoal? Uma delas, você vai utilizar ela para contato de porta, tá? Quais são os recursos que ele acaba te proporcionando, tá? Esse sensor de porta. É, se caso alguém deixar a porta aberta, ele vai disparar os alarmes, tá? Porque esse controlador também conta com um buzzer interno que ele vai começar a apitar e se ele tiver ligado ao strad, ele vai mandar as mensagens informando que a porta está aberta, certo? Ele conta também com a questão do setpoint econômico, tá? O que seria o setpoint econômico, tá, pessoal? Vamos lá que eu tenho um setpoint principal que ele é de menos 20 graus, certo? Se eu determinar que a minha porta ficar mais de duas horas fechada, eu não tenho a necessidade de trabalhar com um setpoint tão baixo. Então, eu posso trabalhar com o segundo patamar de setpoint. Posso dizer que o meu setpoint econômico vai entrar depois de duas horas e que ele vai passar de menos 20 para menos 15 graus. Isso não vai comprometer a mercadoria que está lá dentro porque você vai fazer o estudo. Por exemplo, se fosse um sorvete, um sorvete pode ficar até 15 graus, menos 15 graus, que não vai comprometer sua característica física e nem de sabor. E ele trabalha com 15 graus. O que vai acontecer? O compressor vai ter menos partidas, você vai desgastar menos a máquina e vai ter um consumo energético menor também. Certo? Essa função é importante também que tem gente que desliga a câmera durante a noite. Isso que eu ia falar agora, o Fábio, tem muitas pessoas que desligam, ah, não vou deixar desligada, amanhã cedo eu ligo de novo, você coloca um timer para ligar e desligar essa câmera florífica. Então, não tem necessidade nenhuma e não vai correr o risco de perder a mercadoria. Então, pode utilizar esse setpoint econômico que eu vejo muito, muito mesmo pessoas colocando um timer para desligar a câmera florífica. que não sabem utilizar essa função do setpoint econômico. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre esse tal de setpoint econômico. Pessoal, para quem não sabe, tem muitas pessoas que têm dúvida, viu Fábio? Setpoint é a temperatura que vai desligar a sua câmera florífica. Às vezes a pessoa confunde, eu sempre que ela não tem temperatura de liga e temperatura de desliga da câmera fria. Tem o tal de setpoint, setpoint é a temperatura que ela vai desligar. Tem um diferencial de controle de setpoint. Com aquela diferença que você vai colocar, ela volta a ligar. Por exemplo, você quer que sua câmera florífica desliga com menos 20. Então, seu setpoint vai ser menos 20. Você quer que ela volta a ligar com menos 17. A diferença entre menos 20 e 17 é 3. Então, o diferencial de controle de setpoint vai ser 3. Certo? Fala um pouquinho, Fábio, sobre esse setpoint econômico para evitar desligar a câmera florífica. E quais as vantagens, né? Economia de energia, quais são as vantagens? É, como eu estava falando, as pessoas acham que é mais econômico deixar a câmera desligada durante a noite. Então, caso suba muito a temperatura nessa câmera, eu posso usar o setpoint econômico, sei lá, vai fazer um, um ou dois, vai ligar uma ou duas vezes o compressor durante a noite para poder manter essa temperatura, uma temperatura de trabalho que eu não vá perder o meu produto. Diferentemente, se eu desligar a câmera, eu não sei qual é a temperatura que está lá dentro. Então, eu só vou saber no outro dia quando eu voltar e ligar manualmente a câmera. Então, é muito importante essa função para não precisar desligar a câmera durante a noite. Pode até fazer o teste usando o TC900 E-Log, vocês vão ver lá quantos acionamentos vai ter durante a noite desse compressor através do gráfico do Citrade o Sysconcei desse dado. Lembrando que no momento que você desligar uma câmera no período da noite, você deixa de ter os registros de temperatura que é exigido pela Anvisa, que a gente conversou no início da apresentação da nossa conversa. Então, se você trabalha com setpoint econômico, você ainda vai ter todo esse registro de temperatura e vai ter uma redução no acionamento do compressor, se você busca ter uma melhor eficiência energética deixando ele desligado, quando você usa esse recurso do setpoint econômico que você ainda assim vai ter o controle de temperatura, vai ter os registros e não vai correr o risco de ter uma surpresa, de ter uma fiscalização da vigilância sanitária e eles te perguntam os dados e você ter um buraco malacona nos seus gráficos. Rapidinho, para a dúvida do Paulo Salles. Diogo, esse controlador é o termostato da geladeira, só que esse é eletrônico, diferente do termostato ou ele funciona apenas com o tempo de degelo da câmara fria? Pessoal, eu falo que no caso de uma câmara florífica, basicamente é a mesma coisa de um refrigerador frost-free, só muda o tamanho, né? Tem resistência de degelo, tem sensores de temperatura, tem sensores de degelo, praticamente a mesma coisa que um refrigerador frost-free. Então, no lugar de uma placa eletrônica, daquele modo da geladeira, é esse controlador digital que faz tudo isso, ele controla o tempo de degelo, liga e desliga o compressor, ele é o termostato, ele é o termômbio que marca a temperatura, faz todas essas funções tudo nessa peça aí, beleza? Então, esse carinha aí, para quem não fez o curso de comercial, faz todas as funções de uma placa eletrônica, de um refrigerador e muito mais. E até, nesse caso, algumas geladeiras aí, tipo Bosch, GS, se não encontrar a placa eletrônica, tem algumas pessoas que dá para adaptar esse controlador e um refrigerador que funciona. É, o pessoal que faz cerveja gosta muito de usar o nosso controlador. Boa, usa muito. Porque o que vai determinar a qualidade dessa cerveja é a temperatura do teu armazenamento, tu só vai ter esse controle usando um controlador digital. Acho que vamos seguindo, então. Beleza. Explorar um pouco mais os recursos, aqui é só um esquema de ligação, tá, pessoal, do fim de curso da porta, tá? É só para exemplificar visualmente para vocês como seria a ligação. Então, você tem o fim de curso para posicionar ali na porta, lá, né? E vai fazer essa ligação ali nos bornes 7 e 8 do TC900 Z-Log. Eu habilito a entrada digital para receber esse sensor de fim de curso e ele começa a atuar em função desse sinal. Aí você pode selecionar se você quer ter um contato NA ou NF, tá? Isso é selecionável. rapidinho, Fabianos, outra dúvida aqui, referente àqueles sensores de temperatura, né? Aí tem uma dúvida aqui, as informações que recebemos aqui é de sensores atrás do evaporador. Esse aí deve ser na frente. Pode ser que a foto ou o modelo é diferente. Sempre os sensores de temperatura na entrada do ar, não na saída, são da leitura falsa. Pode ser que essa foto que colocaram aí é a entrada que o ar da câmera tá entrando e não na saída. Correto? A pessoa colocar na saída vai dar uma diferença. Pensem a câmera já tá com a temperatura baixa, na realidade tá dando uma leitura falsa. Só pra ficar claro aí, pessoal, que às vezes na foto a pessoa confundiu. Espero que tenha esclarecido aí. Então, sempre o sensor de temperatura na entrada do ar, não no ar que tá soprando, que tá entrando no evaporador. e o de degelo naquela lateral. Uma vez eu perguntei pro pessoal lá da Redcraft, eu tava pesquisando isso, né? Essa dúvida de onde colocar o sensor de degelo. Já tinha no final do evaporador entre as aletas, cada um falava uma coisa. Eu conversei com o engenheiro de aplicação da Redcraft, que hoje é o GIN, aqui no Brasil. Eles só fabricam trocador de calor, eles fizeram várias experiências fazendo o teste e mostrou que o melhor local tem aquela chapa na lateral entre os tubos, ele colocou um suportezinho e fixou o suporte naquela lateral, falou que o melhor local seria realmente aquela posição ali, de acordo com os estudos que foram feitos. E eu colocava antes, eu colocava no meio realmente do evaporador. Aí chegou uma época que eu colocava no final, entre aquelas curvas, né? Aí depois dessa informação e esses estudos que eles fizeram e me passaram, todos os relatórios, mostram todos os detalhes, eu acabei utilizando nessa parte que eles fizeram agora, que é naquela chapa lateral, onde vai para os avalos de expansão, na chapa mesmo, galvanizado. Faz um suportezinho para o sensor e fixa ele naquela lateral daquela chapa. Isso aí. Então, no TC900 eu consigo também habilitar as entradas digitais para receber um transdutor de pressão. Então ele consegue me dar os alarmes tanto de pressão alta quanto de pressão baixa, que eu consigo através da digital 1 e da digital 2 tanto habilitar o sensor de alta quanto de baixa. Então se acontecer um alarme lá, por exemplo, se desarmou por baixa ou por alta, vem um sinal do TC900 e ele desliga todo o comando, tá pessoal? Então a ideia é essa, desligando todo o comando, ele vai desligar a válvula de, a válvula, a válvula solenoide e a pressão vai também, vai mudar e vai desligar todo o sistema. Então é um recurso bem interessante também de vocês utilizarem. Pessoal, já está um tempinho já na live aí, vamos fazer o primeiro sorteio então? Bora! Primeiro sorteio aqui, vou chamar o Thiago, ele trabalha com a gente que é o supervisor nosso aqui, coordenador dos cursos, ele vai estar sorteando. O primeiro sorteio vai ser dos kits de ferramenta, vou abrir ele aqui, tá aí Thiago, boa noite pessoal, boa noite Rábio, boa noite Anderson. Boa noite, coloca meu nome no seu filho. Tá tranquilo aí Thiago? Tá beleza aí né? Então pessoal, muitos aí já me conhecem né? Eu fico aí nos bastidores aí junto com o professor Diogo, então nós vamos começar aqui o nosso primeiro sorteio, vai ser o kit de ferramentas da empresa Sanhuac, que participou desse evento aí da semana aí de geração conosco, então vai ser o conjunto manifold, um jogo de chave de pataca, um alicate amperímetro e um detector de vazamento, são quatro aí equipamentos aí, top demais e tal, vocês que matricularam aí no nosso curso né? De refrigeração comercial, vão ter o direito de participar. Se porventura, o que está assistindo a live ainda não matriculou, dá tempo, nós teremos mais dois sorteios, uma boa de pago e o controlador aí do GAUGE né? O GAUGE vai estar participando com o primeiro sorteio. Então vai ter mais dois sorteios, eu vou atualizar a lista dos alunos e vocês vão poder concorrer aos próximos prêmios aí. Vamos pro primeiro jogo. Vamos pro primeiro jogo. Bora. Então tranquilo, vamos lá. Libera minha tela aí. Tranquilo. Pessoal, está todos os nomes aí, o Thiago vai olhar aí, né Thiago? Isso. Pessoal, então peguei os nomes dos matriculados aí, tá certo? Então está o nome de todos aí, perfeito, tudo certinho, peguei na ordem de matrícula, joguei aqui na lista, não vou ficar passando muito aqui, eu vou poder, né, prever lá os dados de vocês aí. E é o seguinte, então, na quantidade de matriculados que nós temos aí, eu vou sortear um da lista, beleza? Então, né, inscrições estão abertas, só relemrando pra vocês aí, né, já está aqui também na tela do Google também, e vou sortear com o nome de um. Então um aí vai ser o primeiro utilizado aí, que vai ganhar esse kit da Samoa. Podemos, então Diogo, já posso apertar lá pra poder sortear? Opa, pessoal, cruza os dedos aí, vamos torcer aí, viu? Primeiro sorteio, kit ferramentas, hein? Vamos lá, contagem, um, dois, três, foi. Vamos ver o nome aí, está rodando, está rodando, está rodando, olha, olha o nome aí, do ganhador, Anderson Carlos Alves de Lima, vamos tentar ligar pra ele, vamos tentar entrar em contato, a gente tem todos os dados aqui, vamos tentar entrar em contato com ele, então vamos lá. Vamos ligar pro Anderson aqui. Tá ao vivo aí antes, será que ele tá aí, Diogo? Lá do Rio de Janeiro, hein? Esse aí são só os alunos que estão participando e inscrito no nosso curso online, tá? De referência comercial, esse é só de comercial. Show de bola. São vários alunos, essa semana entrou vários alunos, essa semana entrou muitos alunos. Não, eu tava conversando com o BN agora, bastante alunos, né? É, são muitos alunos. A gente, no curso, você tem ideia, curso presencial, curso presencial, hoje a gente forma mais de, quantos alunos, Thiago? Por ano? Mais de mil alunos por ano. Presencial, fora o online, né? Porque lá, a gente abrange o Brasil todo, e tem alunos aí fora do país também. Moçambique, Angola, Uruguai, Paraguai, tem vários alunos aí, vários países. Vamos ver aqui. Alô? Alô? Quem fala? Quem tá falando é Anderson? Ô Anderson, tudo bom? Você sabe particular do curso AtrenaTec BH Cursos? Opa, sim, sim. Eu não consigo ver entre relação comercial. Isso, que tu fala que é o Diogo, beleza, meu querido? Tô, beleza, Diogo, tranquilo? Beleza, eu quero te parabenizar, primeiramente, por tu tá participando do curso. Tá gostando do curso, querido? Poxa, show de bola. Bacana. Tô gostando muito, muito. Tô, a, a, a sua forma ali, de, de passar as informações aí, tá de parabéns. Obrigado, hein. É que, é, você tá, ficou sabendo da live de hoje? Ia ter hoje? Sim, sim. Você não tá assistindo a live? Você não tá assistindo a live? A sua live? Você tá assistindo, não, a live hoje, com a Fuga hoje? Não, não, oito horas, a... Não, dezenove horas, sete horas, já começou, oi. Oi, então eu vou pra lá, que eu tô no ver aqui, buscar mais coisa aqui, eu tô na rua, tô na rua. Tá na rua? Eu quero te parabenizar, que você foi sorteado, e você ganhou um conjunto de ferramenta, viu? Eu? Isso, que é isso, Jato? Sério, tô te ligando, tô te ligando ao vivo, hein? Você acabou de ganhar um conjunto de ferramenta aqui, da San Juan, San Juan fez a doação pra gente participar da live, né? Fazer esse sorteio na live, um kit de ferramenta, conjunto manifold, conjunto de chave catraca, alicate, perímetro, detector de vazamento. Caraca, você não é trote não, é verdade mesmo, hein? Caraca, cara, porra, hein? Vou comemorar com a esposa aí hoje, viu? Caraca, vamos fazer isso, caraca, obrigado, cara, porra. A live vai estar gravada aí no YouTube, depois você assiste lá, você tá ao vivo, hein? Pô, muito obrigado mesmo. Eu vou estar pegando seus dados, a gente tem todos seus dados aqui, vou estar mandando lá pra San Juan, ele vai estar entrando em contato com você, vai estar aí enviando, beleza? Beleza, João, pô, muito obrigado mesmo, cara. Pô, parabéns aí mesmo, cara. Obrigado, tá gostando do curso, começou a exercer a profissão já? Não, não na área comercial, não, a área mais, é, doméstica. E o curso tá agregando valor, tá absorvendo conhecimento? Com certeza, com certeza, agora eu já começo a entrar, entrar no mercado e já olhar as coisas aí diferentes, entendeu? Bacana a forma didática, tá tranquila, tá conseguindo entender as informações? Muito, muito, muito tranquila, a sua didática é muito boa, muito boa mesmo. Obrigado. Muito tranquila, muito tranquila mesmo. Beleza. Então, muito obrigado aí, Anderson, um grande abraço pra você e sucesso na jornada aí, viu? Tô, muito obrigado, cara, e parabéns aí pela sua didática aí, pelo curso aí, vocês estão de parabéns. Valeu, meu querido, um grande abraço, valeu. Um abraço. Oi, Diogo. Boa noite. Vai entrar alguém em contato pra poder pegar os dados? Mas como é que é? Eu vou passar o seu contato pra própria Fábio, pra São Roar. Eles vão entrar em contato com você, vai pegar todo o seu endereço pra enviar as ferramentas, beleza? Tá ok, beleza, beleza, Diogo. Valeu, um abraço, tudo de bom. Um abraço, tchauzinho. Pessoal, aqui é assim, é ao vivo mesmo, tá? Conseguimos falar com o Anderson, ficou super feliz com o ganhador, né, das ferramentas. Então, agora vamos continuar com a palestra técnica, daqui a pouquinho tem mais sorteio. Pessoal, se você ainda não inscreveu no curso, dá tempo ainda, se cadastra lá que vai concorrer a outras ferramentas, tem bomba de vácuo, tem termômetro e fora todo o conteúdo que tá show de bola. Pessoal, o Thiago entra, que o Thiago atualiza a lista e você não tá participando dos próprios sorteios. Beleza? Vamos lá, agora a palavra é sua aí, Fábio. Fábio e Anderson. Vamos lá, vamos de novo. Vou voltar a sua apresentação aqui, Beleza. Então, aqui, as entradas digitais, elas me permitem habilitar diferentes funções para os controladores. Uma dessas funções é o segundo evaporador. eu consigo trabalhar em uma mesma câmera que tenha dois evaporadores. Com isso, eu vou perder a minha saída da ventilação, mas eu vou ter duas saídas para degelo. aqui eu tenho uma figura demonstrativa, então eu tenho dois evaporadores com temperaturas distintas e eu consigo fazer o degelo independentemente nesses dois evaporadores. aqui eu tenho um esquema de ligação, então como eu falei para vocês, ali eu tenho a saída do compressor e tenho as duas saídas de degelo. Por isso, eu perco a saída do ventilador. então aqui é mais um recurso pessoal para acionamento do setpoint econômico. Antes, nós comentamos que o setpoint econômico poderia ser acionado da seguinte forma, é o tempo de porta fechado. Então, aqui o controlador ele te dá a opção de você trabalhar com o terceiro sensor, certo? Então, você pode ter, determinar uma diferença de temperatura entre o sensor, um que está lá no retorno do arco do motorador, com o sensor 3 que pode estar em uma posição mais abaixo, mais perto da mercadoria. Então, você pode fazer com que essa diferença de temperatura, quando nós chegarmos ao valor X, ela faça com que o setpoint econômico se altere. É mais um recurso para o setpoint econômico. Então, aqui é mais ilustrando, né, a questão do setpoint econômico, ó. É a questão, por exemplo, aqui está se usando o quê? Um sensor dentro do equipamento e um sensor na parte externa, certo? Então, o que acontece? Pode ver que dentro do equipamento ali a temperatura é 5 graus para ambos, tá? Mas, conforme o diferencial de temperatura do sensor que está dentro e do sensor que está fora, ele pode fazer com que o setpoint econômico entre. Por exemplo, hoje, no Rio Grande do Sul, a temperatura está em torno de 11 graus agora, mais ou menos. Então, não tem por que eu trabalhar com setpoint tão elevado, eu posso trabalhar com setpoint econômico, porque quando ocorrer a abertura dessa porta, eu não vou perder tanto frio que está lá dentro, tá? Porque a temperatura externa também está baixa. Então, ele puxa o setpoint econômico. Aqui, pessoal, é uma... Esse aqui é um... Esse é uma função extremamente importante, pessoal. Essa aqui, ó, é algo que o pessoal desconhece do controlador, certo? Mas o controlador PC-900, E-Log, o terceiro sensor, você pode colocar ele no condensador, tá, pessoal? Então, o que acontece? Se o condensador chegar num valor de temperatura muito alta, o que o controlador vai fazer? Ele vai começar a sinalizar pra ti. Olha, temperatura alta no condensador. Então, existe esse primeiro valor de temperatura que se estiver muito alto, ele vai começar a sinalizar pra ti. Vai começar a piscar uma mensagem no display, certo? pra sinalizar que tem alguma coisa que está fora do comum. O que que... Antes, só interromper, eu acho que isso aí é muito importante e eu acho que a maioria dos técnicos não sabe essa função, né, desse outro sensor que pode colocar no condensador. É igual quem trabalha com ar-condicionado de split, tem os modelos inverter, né, existe um sensor de temperatura na descarga do compressor. Por exemplo, se caso tiver uma curto-circuito de ar quente ou condensador muito sujo, não vai condensar, não libera o calor, aumenta a temperatura, aumenta a pressão de trabalho, pode carbonizar o óleo do compressor e danificar esse compressor. Então, no caso, esse controlador tendo esse sensor, você pode colocar lá prevenindo um possível defeito no seu compressor, carbonização do óleo, porque a temperatura é muito alta. Então, gera esse alarme e vai fazer as preventivas, né, que é a limpeza do condensador, que é normal o condensador sujar, mas tem que ter a preventiva para estar sempre limpando. E através de um dispositivo desse, um sensor, você pode evitar danos maiores e prejuízos maiores, que é até a perda da mercadoria, né? É isso aí. Tanto é, né, Diogo, que ele tem dois patamares de temperaturas, né? Por exemplo, a primeira mensagem ali, que é o ATC1, ele está sinalizando que a temperatura do condensador está alta, mas ele ainda assim continua em funcionamento. Liga o ventilador, o compressor continua trabalhando de forma normal. isso está sinalizando que a temperatura está alta lá no condensador. Quando ele atinge um segundo patamar, um segundo valor de temperatura, que seria a segunda mensagem ali, o ATC2, quando ele atinge nesse segundo valor de temperatura, ele desliga todo o sistema, ele desliga toda a refrigeração. Ele desliga o ventilador, o compressor e não deixa ele partir novamente, tá? Porque ele vai fazer, vai forçar com que a pessoa faça uma limpeza ou verifique o que realmente está acontecendo para que essa temperatura do condensador se elevou tanto. Então, ela é um recurso hoje que o pessoal tem utilizado cada vez mais e é como tu mesmo falaste, professor Joe, que as pessoas muitas vezes não conhecem esse recurso do terceiro sensor do condensador, mas ele é uma solução extremamente boa e eficaz. Sim, sim, eficiente e fundamental, né? Sim, porque no momento que você tem uma temperatura alta no condensador, você perde rendimento lá no evaporador também, né? Então, quer dizer, você está fazendo, você está desgastando o compressor porque ele está trabalhando, digamos assim, mais pesado, certo? E também está consumindo, daqui a pouco, energia elétrica de forma desnecessária e às vezes é uma simples limpeza que já pode resolver. É, por causa dessa falta de limpeza você vai aumentar o consumo de energia do cliente, de uma eficiência do equipamento e o risco do compressor está danificando por elevada temperatura, carbonização do óleo, falta de lubrificação e quebra do compressor. Então, assim, um componente desse vai evitar ter esses possíveis problemas, né? Hoje, as indústrias fabricantes de cervejeiro e de balcões, eles já estão querendo trabalhar com a solução com o terceiro sensor no condensador. Então, vai ser comum o técnico da ponta agora chegar para fazer uma manutenção e verificar a barriga, porque eu sei o sensor que está posicionado aqui no condensador ou vai se deparar com essas mensagens do próprio controlador. Então, já é uma informação que está chegando a mais para vocês agora. Por isso que eu sempre falo, é sempre importante estar verificando as informações novas do mercado, o que está surgindo, isso é uma novidade para o mercado, para muitas pessoas que não conhecem ainda essa solução, né? Então, aqui mais ou menos para ilustrar, né? Então, a imagem da esquerda, ele já está mostrando que, olha, chegou em 45 graus, ele só começa a sinalização, né? Já a imagem da direita diz, olha, chegou em 60 graus, um ponto crítico, aí é onde ele vai desligar todo, todo o comando é desligado nesse momento. sensor de luminosidade, tá, pessoal? Então, assim, o PC-900D-Log, ele tem um sensorzinho nele que mal, mal dá para ver ali na parte frontal dele, tá? Então, ele tem um sensor de luminosidade ali, tá? Então, para que serve esse sensor de luminosidade? Ele serve também para chamar o set-point econômico, tá, pessoal? Então, o que acontece? Você colocou lá o equipamento na instalação, você habilitou esse recurso do sensor de luminosidade, o que que ele faz? Enquanto tem luz natural e tem luz artificial, ele entende que ele vai trabalhar no set-point normal, tá? Ele não vai buscar um outro valor de set-point. Quando no final do dia, por exemplo, lá no final do expediente do supermercado, por exemplo, que pode ser às oito da noite ou como pode ser às vinte e duas horas, quando começa a se desligar a iluminação, o PC-900D-Log, ele percebe que há uma iluminação diminui e ele puxa de maneira automática o set-point econômico. Tá? Então, é um recurso bem legal de se utilizar. Então, a VX. A VX é a nossa válvula de expansão eletrônica. Esse aí é uma... é um recurso que a gente tem onde ela atua tanto quanto como válvula de expansão eletrônica quanto TC-900. Então, ela tem o TC-900 incluído dentro das funções da válvula. Como é que está dividida a nossa válvula? Ela está dividida em dois módulos. O módulo o corpo da válvula que é o que vai mudar de uma instalação para a outra e a parte que é o módulo o VX950 o kit onde eu tenho a IMH que é o display e o módulo de potência junto com o transdutor de pressão e os sensores de temperatura. Então, quando vocês entram lá no aplicativo para selecionar a válvula ele vai te mostrar dois códigos o kit completo que seria o módulo eletrônico mais o corpo da válvula. Então, o corpo é o único pódio que vai mudar de uma instalação para outra. Então, em função do tamanho da capacidade da câmara do tipo de gás das temperaturas de operação vai mudar o orifício do corpo da válvula. Então, como ela é uma válvula ela tem todas as funções do TC900 mais as funções de válvula. Funções de válvula são basicamente seis funções na válvula que tu vai configurar para fazer a válvula funcionar e as demais seriam do TC900. Então, não se assustem quando vocês olharem lá a tabela de parâmetros tem aquele monte de funções lá nem todas vocês vão precisar configurar ela já sai pré-configurada. Só lembrando aí, Fábio, com relação à válvula de funções eletrônicas que é uma para muitos é novidade mas tem muitos anos que está no mercado entrando agora cada vez mais forte principalmente na área de refrigeração comercial então para aqueles que não tem o conhecimento ainda procurem pesquisar conhecer porque é uma realidade hoje no mercado e a vantagem grande vantagem da válvula de funções eletrônicas essa precisão que ela tem e a economia de energia com relação à termostática ela é muito mais rápida a resposta o controle no caso dessas válvulas tem um motor de passo que vai controlar o fluxo de fluido refrigerante mais preciso no evaporador tudo isso é traz de vantagem tem um transdutor de pressão que fica no final do evaporador já medindo o tempo real mandando aquele sinal para o controlador que vai mandar sinal para a válvula para abrir ou fechar diferente da termostática que tem um retardo muito grande uma variação grande comparado com essa eletrônica certo? como exemplo aqui no Rio Grande do Sul aqui a gente tem um inverno bem definido e um verão bem definido então o que acontece com a válvula ela se automodula se fosse uma válvula mecânica eu teria que no inverno fazer uma regulagem mais específica para o inverno e no verão mais específica para o verão para ela ter um bom rendimento a válvula eletrônica não precisa ter essa preocupação ela é em função das variáveis ela se automodula ali então eu tenho a tabela especificando os diâmetros de orifício então cada diâmetro vai atender um tamanho de câmara o cabeamento também aqui nessa figura que traz o comprimento máximo de comunicação entre os componentes então eu tenho a MH comunicando com o modo de potência o modo de potência onde eu vou ter todos os relés de onde vai partir os comandos a configuração eu faço ou pela IMH ou através do Citrade então a válvula ela também tem comunicação com o Citrade esses dados da válvula eu consigo acompanhar eles na palma da minha mão do celular inclusive receber alarmes em função dos parâmetros que eu configurar e outra vantagem que eu vejo em volta de esponso eletrônico é com relação ao superaquecimento né se você quiser ter um controle por exemplo qual é o valor do superaquecimento que você deseja eu quero um superaquecimento de sei lá 5 ou 6 ele vai sempre manter o mais próximo possível daquele valor independente da carga térmica que entrar na câmara florífica ao contrário da termostática que tem aquela diferença aquela oscilação muito grande e com isso você consegue maior rendimento do seu evaporador e fora outra vantagem que eu vejo muito grande com relação a válvula de expansão eletrônica é que você não precisa ter estoque de modelos de válvula em relação ao fluido refrigerante com uma única válvula você só configura qual fluido vai utilizar e vai ter todas essas funções eliminando todas as outras válvulas de expansão né não precisa vários modelos para fluido diferente uma única válvula você tem todos os fluidos refrigerantes ali necessários teu laboratório aí já tem as válvulas tem tem sim tem sim mais uma vez quero agradecer a Fugald fiz doação para nós sempre está apoiando a Treinatec aqui a gente sabe que a gente tem as portas abertas aí com a Treinatec toda hora então além da parte de refrigeração nós temos a linha também de consumo de energia então pessoal o que nós temos aqui o FaceLog é um instrumento que a Fugald lançou já faz alguns anos uns 10 anos mais ou menos a gente lançou o FaceLog qual foi o intuito de lançar o FaceLog né pessoal acontecia muitos problemas dos clientes reclamarem está acontecendo variação de tensão na minha rede estou perdendo queimando o compressor e etc e tal com esse intuito nós lançamos o FaceLog o que é o FaceLog o FaceLog é um instrumento que ele faz leituras de tensão da rede elétrica monofásica bifásica e trifásica sendo que na trifásica você pode selecionar se você quer trabalhar com uma alivinação triângulo ou com uma alivinação estrela certo o mais interessante desse instrumento é que ele armazena os dados do DataLog que ele tem ou seja ele tem uma memória interna ele armazena essas informações dentro desse DataLog para ver como é que foi o comportamento da tensão da rede elétrica certo por que que isso acaba sendo interessante para que você possa gerar dados gráficos para você fazer um estudo de como é que está o fornecimento da tensão da rede elétrica então assim nós temos muitos cases pessoal principalmente de pessoas de clientes que fazem hack em que eles tiveram um problema de fazer uma fazer uma startup numa loja e alguns dias depois ter quebra de compressores compressores que custam de 30 mil reais para cima né e através do FaceLog eles descobriram que não era um problema de projeto que não era um problema do compressor em si mas sim o fornecimento da rede elétrica é que estava fazendo com que o compressor trabalhasse de uma forma irregular inadequada e acabar se queimando então através do FaceLog eu consigo gerar esses dados e se relatório e apresentar para o estabelecimento comercial dizendo olha não tem nada a ver com o projeto mas sim com a tua instalação elétrica como um todo porque o pessoal muitas vezes tem uma instalação elétrica ela é muito antiga de 15, 20, 30 anos e existe toda uma questão de defasagem ali né você vai colocando cada vez mais equipamento você acaba tendo uma defasagem entre as fases devido a estar pendurando isso ou seja não ocorreu um balanceamento de fases o FaceLog vai te dar esse recurso o FaceLog além de gerenciar as tensões da rede ele também é responsável por fazer fazer a leitura de erros de assimetria angular erros de assimetria modular inversão de fase falta de fase e tensão mínima e máxima aceitável pelo equipamento e o mais interessante que se acontecer um desses erros aqui ele desarma um relé eletromecânico que ele tem desarmando todo o comando ou seja protegendo todos os equipamentos que ali estiverem ligados quando voltar à normalidade existe um tempo dentro do configurável no FaceLog que quando voltar para o normal ele começa a contar esse tempo e se nesse tempo não ocorreu mais falhas desses itens que eu comentei ele faz o rearme de forma automática uma vez que você tem esse instrumento ligado no seu estabelecimento você tem as informações no citrate se acontecer de uma falta de energia elétrica ou algum desses erros a mensagem vai diretamente para o teu smartphone em Minas eu tenho muitos clientes que trabalham com resfriador de leite o resfriador de leite ele fica lá na fazenda lá que é final de rede tem muita oscilação de tensão então o que aconteceu tinha muita queima de compressor então o pessoal começou a usar o phase log para identificar qual era o momento qual era o dia e a hora que ocasionava essas variações de tensão e para proteger o seu resfriador então a empresa que fabricava o resfriador já não queria mais dar garantia para o fazendeiro então eles colocaram esse equipamento lá para fazer a leitura para identificar qual era o verdadeiro problema que era a variação de tensão que ocasionava a queima dos compressores show Fábio acho que vou interromper mais uma vez aí bora fazer um sorteio vamos mais uma hora e meia de live mais um sorteio Tiagão vou liberar a tela do Tiago aqui é porque a gente também já está caminhando para o final também isso bora aí Tiago Olá galera cruza os dedos aí eu atualizei a planilha aqui viu então eu tive um particular depois que iniciou a live aí aí eu dei uma atualizada aqui na planilha e já joguei lá o nosso sorteio só uma observação Leonel grande abraço Leonel dando comentário fala Tiago meus mestres do Senai são todos aí Leonel foi um aluno nosso tanto eu quanto o Tiago para quem não sabe a gente trabalhou muito tempo no Senai trabalhei no Senai mais de 10 anos dando aula na área de refrigeração em parte elétrica Tiago também deu aula no Senai foi supervisor técnico do Senai também hoje a gente está com esse projeto que é a Treinatec BH Curso então um grande abraço aí Leonel obrigado pelo comentário aí viu beleza vamos lá sorteio agora pessoal vai ser uma bomba de barco nosso amigo Felipe nosso parceiro também com as ferramentas da Shure ele disponibilizou né sorteio aí uma bomba de barco de 5 CFM então eu tirei o Anderson né que ganhou o kit de ferramentas atualizei a lista bora lá Diogo sorteio bora pessoal cruz do BZ vamos torcer quem vai ser o próprio feliz ar de noite vamos lá vamos todos vamos agora vai ser bomba de barco né bomba de barco na escura de 5 CFM bora lá 1 2 3 1 2 3 foi vamos ver Agnaldo 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 tá na área Agnaldo Agnaldo 77 77 DDD 77 hein chamando hein chamando hein chamando qual o nome Agnaldo Agnaldo Alô Agnaldo opa tudo bom querido quem tá falando que é Diogo da Trena Tec BH curso jóia jóia você tá assistindo a live acabei de chegar em casa tô assistindo agora comecei agora você começou a assistir agora você assistiu você viu o sorteio aí não não vi não não quero te parabenizar aí duas vezes uma por estar participando agora ou três vezes outra por estar participando do nosso curso e mais uma vez agora que você acaba de ganhar no sorteio tá valeu obrigado acabou de ganhar uma bomba de barco 5 CFM o pessoal da Asura quero agradecer a Asura por estar participando apoiando a Trena Tec BH curso fez o sorteio disponibilizou a bomba de barco 5 CFM a gente vai passar seus dados pra eles vai entrar em contato com vocês vai passar todo o endereço ele vai enviar pra vocês beleza beleza e aí gostando do curso show tá conseguindo aprender direitinho praticar tô 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 praticando show de bola então muito obrigado aí uma boa noite pra você continue aí na live beleza boa noite professor valeu um grande abraço sucesso pra você valeu valeu pessoal mais um felizardo aí ó acabo de ganhar bomba de barco parabéns aí Agnaldo tudo de bom pra vocês viu então bora lá Fábio vamos continuar aí Anderson Fábio vamos lá deixa eu só abrir sua tela aqui boa então a gente tem toda a linha de pressostados também pra pra hacks e pra aplicações em geral então o PCT410 eu tanto posso aplicar ele num hack quanto numa 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 bomba de como é que é aquela aplicação de bombeiro é pra sistemas hidráulicos tem tem clientes nossos que usam ela principalmente os bombeiros pra controlar a pressão dos hidrantes então ele vai usar um PCT410 eu posso utilizar esse modelo aí numa câmara florífica se eu quiser dá pra usar esse aqui é um controlador que ele tem quatro saídas show então faz um painelzinho coloca o controlador né coloca o phase log coloca um pressostado desse e fica show de bola né solução completa e todos eles fazem comunicação com Citrade todos eles fazem comunicação com Citrade depois a gente vai ter uma tela ali onde a gente vai mostrar todos os controladores que vocês vão utilizar numa aplicação básica em um supermercado em qualquer outra aplicação de refrigeração é o que eu sempre falo o instalador gente tem que realmente conhecer dos produtos conhecer das mercadorias se não souber vender aquele produto pro cliente o cliente sempre vai optar por mais barato então você vê tecnologia que é essa um show de tecnologia um software de aplicação vários controles temperatura energia distensão relé fada de fase tudo no mesmo componente uma solução e o cliente o valor maior agregado do cliente uma câmera fria a maioria das vezes é na mercadoria e não nos equipamentos então mostrando pra ele a solução que ele vai ter o conforto a tranquilidade com certeza o cliente vai querer aqueles produtos vai querer esses equipamentos instalados na câmera florífrica dele então assim acho que pra vocês que estão assistindo é super importante pegar esses catálogos estudarem e começar a oferecer isso pros seus clientes eu acho que vale a pena demais eu tenho certeza que seus clientes vão ficar muito satisfeitos com essa tecnologia não é só no segmento supermercado um dia desse eu tava fazendo treinamento no hospital ainda fui brincar com o pessoal não você tem que botar o controlador ali pra controlar as vacinas o sangue o equipamento de vocês ali um pequeno tamanho de um frigobar deve ter ali uns 500 mil em produto deve chamar a atenção 500 mil não eu tenho mais de um milhão e meio em produto lá dentro nossa então o que é um milhão e meio perto de um controlador que vai te dar todos esses recursos não é nada então essa área de remédios vacina é uma área que é carente de profissionais e é um valor agregado em mercadoria muito alta em equipamento pequeno tem vários alunos também que vem fazer o curso com a gente aqui lá do Mato Grosso pra aquela região ali é muito carente de mão de obra e muitas câmaras de semente que tem o controle exato de temperatura de umidade são perto de todas aquelas produções aquelas sementes ali ela começa a germinar se não tiver todo aquele controle então tem que ser preciso desse controle aliás as pessoas tem 2, 3 milhões em sementes ali é não climatização de ambientes também sala de CPD é um segmento que tem crescido bastante também onde eu consigo fazer o rodízio entre os equipamentos basta ter criatividade aí com o controlador a gente vai ter pra fornecer solução tem pro cliente basta vocês conhecerem a solução e oferecer pro cliente o interessante dessa linha dessa linha de pressostatos é que nós não estamos falando de um pressostato que ele vai fazer um controle somente on off tá pessoal ele tem saídas de controle proporcional ou seja ele tem saídas de 0 a 10 pra você ligar ao inversor de frequência ou em compressores variáveis porque hoje é uma tendência natural esses equipamentos indutíveis motores indutíveis né pra você trabalhar eles de formas proporcionais ou através do inversor de frequência ou ele já vem muitas vezes já com uma entrada pra você colocar o sinal de 0 a 10 pra que ele possa fazer essa modulação dos equipamentos tá então esse aqui é o o mais recente pressostato que afinal de não só ele tem um designer extremamente bacana é show de bola assim ó em questão de configuração ele é muito gostoso de configurar ele tem um display grande pessoal você consegue fazer a leitura de cada uma das funções que ele tem ali então ele é muito prático pra você fazer as configurações que seria o RCK602 tá mas logo logo nós vamos ter novidades desse modelo também de instrumento mas hoje você pode controlar diferente do 410 nós vimos anteriormente 410 você teria que ter um controlador dele na descarga e um na sucção o RCK602 te dá a oportunidade de você fazer todo o controle do rack através dele tá então você pode ele tem seis saídas de controle de relé e duas saídas analógicas tá ele conta com oito entradas digitais pra que você possa fazer pegar sinais de diferentes pontos do rack ou da instalação certo pessoal ele tem um orímetro também ou seja você tem um registro de número de horas trabalhado dos compressores pra que ele te sinalize e você possa fazer a manutenção preventiva ou até mesmo preditiva desses equipamentos tá e ele também tem a questão de níveis de acesso ou seja ele tem submenus que facilitam muito a a tua a parametrização dele tá então ele é muito intuitivo e muito fácil de programar pessoal então esse é um novo instrumento que nós estamos lançando e olha em seis meses de venda a gente ultrapassou o que nós imaginávamos pra este período tá pessoal ele conta com uma entrada USB tá então você pode descarregar os dados e pegar os dados através dessa conexão USB você conecta o USB ali vai dentro das funções dele e descarrega essas informações através deste pendrive essa linha ela é bem mais interativa como ele tem um display grande então tu consegue identificar as funções no próprio display pessoal então assim pra gente dar uma recapitulada tá dentro de um supermercado por exemplo ó o que nós conversamos MT512 Z-Log ele direcionado pra parte de resfriados tá nós temos o TC900Z-Log direcionado pra câmeras de congelados tá parte de pressostatos nós temos o RCK602 Plus ou o PCT410B Plus e a válvula de expansão eletrônica né uma vez que você por exemplo numa câmara fria você optar em trabalhar com válvula de expansão eletrônica você não precisará mais por exemplo do TC900 você pode não utilizar o TC900 porque a válvula de expansão eletrônica já é já tem um TC900 integrado a ela show todos eles tem comunicação com o fato de gerenciamento de citrade tá pessoal tem a seguinte eu acho aqui 43 é pessoal a gente tem uma se a gente for falar de todos os instrumentos que nós temos aqui a gente vai ficar até meia-noite falando a gente vai dar uma pulada na parte mais de climatização agora eu acho só interrompendo o Padilha mais uma vez quem não assistiu desde o início tem o aplicativo que é show de bola top quem não baixou ainda vale a pena tá muito vai te auxiliar demais no campo no dia a dia baixa esse aplicativo é muito fácil tá utilizando tá e assim aqui ó você colocando em localizador você tem aqui o nome aplicação aí você verifica a aplicação ou ou nome se você já sabe qual que é o modelo você vai nome direto se não ah eu quero pra que ar-condicionado aviário bomba de calor enfim tem várias soluções tá pra você trabalhar com aquecimento ou na área de refrigeração bomba de calor de calor de piscina pra ar-condicionado enfim na área de refrigeração comercial os mais utilizados na área de congelados é é o TC900 é power log e o na área de resfriados MT512 é esses eu acho que são mais utilizados no dia a dia tá mas conforme o Pad ele falou tem N aí controladores né diversas soluções aí pra vocês valer a pena demais você baixar o aplicativo entra no site da Fugauge que não entrou ainda teve oportunidade dá uma olhada o que você precisa e baixa ali mesmo você baixa o o catálogo o pessoal tá pedindo aí catálogo dos produtos tal nesse aplicativo é muito simples por exemplo vou pegar aqui o TC900 é power você pega ele aqui ó colocou aí apareceu aqui embaixo na parte inferior você tem uma setinha você vai baixar o catálogo do produto verifica qual que é a versão que isso é importante às vezes você pega a versão errada né e faz a configuração de um e na realidade é outra versão e você consegue verificar qualquer catálogo tá dos produtos através desse aplicativo então às vezes você tá no campo ali você vai carregar vários catálogos então através desse aplicativo você consegue baixar eu já acabei de baixar o catálogo desse modelo então acho que vai auxiliar demais aí no dia a dia de vocês uma dica aí pra vocês FG Finder vou colocar aqui vou colocar aqui nos comentários o link pra baixar esse aplicativo show beleza eu comentei antes da aplicação de sala de CPD o controlador que é utilizado nessa aplicação é o MT543ZLog então por que que a gente utiliza esse controlador porque além dele tem quatro saídas eu consigo fazer o rodízio entre essas quatro saídas então eu configuro o intervalo de tempo em que cada saída vai entrar e por segurança se uma das saídas não conseguir atingir a temperatura ele automaticamente passa pra segunda saída suprir essa necessidade ele tem data log interno então eu consigo descarregar esses dados da memória do controlador e analisar no citrade e é um controlador que aceita o NTC que já acompanha o instrumento ele trabalha de menos 50 a 105 o PT100 e o PT1000 sendo que o PT100 e o PT1000 ele é de menos 88 a 300 graus quando você trabalha com esses dois elementos aí ou o PT100 e o PT1000 pessoal esse instrumento pra área da saúde é o mais utilizado tá porque o PT100 o 543 e-log é o mais utilizado na área da saúde porque ele atende os requisitos exigidos pela Anvisa a gente comentou anteriormente tem a questão da RDC304 301 que é da parte do frio direcionado pra medicamentos e tem a 216 para o frio alimentar certo o 543 ele atende esses requisitos como ele tem esse data log interno ele abrange um pouco mais e ele também tem toda a questão do citrade tá então na área de saúde é esse instrumento que é utilizado hoje as grandes indústrias no país aqui no Brasil certo que trabalham que fazem que fazem fabricação de câmeras de vacinas elas estão aqui mais pra região sul é Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul tá todas elas trabalham com esse modelo de controlador aí tá então assim para essa parte de medicamento esse aí é o mais interessante para vocês 543 E-LOG e quando o PN comentou para a parte de controle de ambientes principalmente CPDs né por ele ter essa questão de um modo potício o MT516 é o controlador para resfriador de leite então por que que ele é mais utilizado nessa aplicação porque além de ter aqui em Minas tem muito tem bastante demais é por isso que Minas faz o melhor queijo no Brasil não é esse controlador ele tem a saída para refrigeração o aquecimento no caso o resfriador de leite vai ser refrigeração e a segunda saída como timer cíclico para acionar o agitador do leite então aqui para a gente finalizar vamos passar algumas dicas de de aplicação então filtro supressor a gente sempre pergunta nos treinamentos para que que serve o filtro supressor o filtro supressor ele serve para proteger aumentar a vida útil dos meus relés mas o que que isso interfere a gente sempre deu o exemplo que antigamente quando a gente ligava o liquidificador a batedeira lá na cozinha aparecia aqueles riscos lá na TV aqueles riscos são o ruído elétrico então esse ruído ele pode danificar o controlador então a função do filtro supressor é eliminar esse ruído da minha rede e aumentar a vida útil do meu relé aqui até tem alguns exemplos de relés aquele ponto preto no relé significa que ele sofreu um desgaste ao longo da sua vida útil e danificou então o filtro vai eliminar esse ruído que causa esse desgaste no relé e ele também o filtro supressor ele elimina aquele arco voltaico que cria antes de fechar os contatos seja de uma contatora ou nesse caso aqui como a gente quer preservar a durabilidade dos relés ele elimina o arco voltaico que cria entre essas duas placas de contato aí ele evita aquela carbonização porque quando ele começa a carbonizar ele vira um isolante ali e você já não tem mais condição elétrica sensor de penetração então a gente recebe muitas consultas eu preciso de um sensor para me medir a temperatura do meu produto não do ambiente então todos os controladores eles aceitam o sensor de penetração ele é compatível com todos os controladores da nossa linha então tanto para frutas verduras o ramo alimentício principalmente o pessoal de frigorífico solicita bastante esse tipo de equipamento o bloco de conexão então aqui vocês podem ver ali na figura cada controlador tem o seu bloco então ele não serve simplesmente para mim fazer a conexão entre os controladores dentro dele eu tenho uma plaquinha eletrônica que funciona como um filtro então além mais uma dica não passar junto com alimentação elétrica esse cabeamento da comunicação elétrica usar o bloco de conexão ali a gente mostra até um resistor no final da linha que é para não deixar nenhum ponto em aberto ou seja para não entrar ruído em nenhum ponto da minha rede casamento de impedância para fazer o casamento de impedância ele vai acabar fazendo o casamento de impedância para que você não tenha ruídos nessa rede RS-485 que possa vir fazer a perder a comunicação então essa aqui seria a principal forma de estrutura de rede para o citrade é um bloco para cada controlador e sempre da parte central do bloco você vai quando ele vai para o controlador esse resistor de 120R ele não acompanha mas isso aí é baratinho você vai numa loja de eletrônica vai pagar centavinhos para o resistor para colocar lá no final da linha outra dica importante aqui a distância entre o conversor e o último controlador mil metros então é uma pergunta que normalmente o pessoal liga para cá para saber então tá pessoal rapidinho volta no slide anterior com relação a esses cabos tem algum cabo especial que é recomendado ou qualquer um como que funciona para a comunicação entre eles é o cabo que nós recomendamos é o 2x24 AWG repete eu vou dar uma falha é 2x24 AWG também conhecido como cabo microfone bacana show então aqui pessoal a questão do citrade tá então aqui aqui já é um apanhado do que o citrade vai te atender o principal foco né que vinha até lá no início da nossa conversa era a questão vai atender os requisitos da Anvisa sim atende já dá um selinho aí para sinalizar para você que ele atende possui o log de eventos então esse log desculpa esse log de eventos seria exatamente aquela questão do backup que foi questionado também ou seja o citrade também vai ter essa informação salva num banco de dados tá quantos controladores você pode ligar ao citrade pro tá pessoal nós temos duas plataformas de citrade hoje citrade pro que é a versão mais avançada hoje é onde nós estamos fazendo constantes investimentos e tem uma versão mais antiga que é o citrade 4.13 tá então na versão 4.13 nós não estamos fazendo investimentos e ele não tem todos esses recursos como o citrade possui então aqui ó o citrade pro você pode conectar mais de mil instrumentos diretamente a ele certo o citrade pro também roda como serviço o que seria rodar como serviço você abriu o citrade reconheceu as interfaces dos instrumentos você pode fechar essa janela que ele vai ficar rodando num cantinho do teu computador lá sem ocupar um espaço na tua barra de tarefas certo usuário e senha tá pessoal essa nova plataforma do citrade ele atende as normas da FDA tá mais provavelmente a CFR21 que também que é onde a Anvisa pega essas informações pra fazer a estrutura de requisitos ele atende também ou seja cada pessoa vai ter o seu login e senha e cada usuário fica registrado o que ele fez dentro do citrade tá o que ele mudou de parâmetro qual foi a receita que ele fez quando que ele acessou isso tudo é feito ali questão dos relatórios tá pessoal o citrade pode dar a possibilidade de você agendar o envio de relatórios ou seja não quero que você tenha relatórios semanais o citrade faz isso de forma automática pra você pode ir aqui eu tenho até um exemplo eu tinha um cliente ele tinha uma pessoa lá que fazia a planilha e de hora em hora ele passava pro dono do mercado como é que tava as temperaturas lá no ambiente vamos dar uma função mais nobre pra esse rapaz vamos botar um citrade onde eu vou agendar pra mim receber esse relatório automaticamente de hora em hora show tecnologia tecnologia bom o aplicativo que nós comentamos né você pode baixar ali na através do google play do google store então é onde você vai ter os manuais fácil acesso né pra você quando tiver em campo assim como também vai poder ter a opção de fazer a seleção do tipo de válvula de expansão eletrônica que será necessário pra um possível projeto ou o retrofit que você esteja fazendo tá pessoal assim que eu comentei né nós temos uma vasta linha de produtos né se a gente fosse abordar cada um desses controladores a gente ficaria aqui muito tempo conversando né mas de uma maneira geral pra esse setor de refrigeração tá é aquela linha mesmo que a gente conversou DC900, ELOG 512 a válvula de expansão eletrônica o PASELOG o RCK tá esses aí seriam digamos assim ó sei lá 90% do que tu fosse fazer você trabalharia com esses itens aí tá e aqui a gente tem os nossos canais de comunicação então dúvidas na hora lá de selecionar um controlador ou ou em função da aplicação de vocês podem entrar em contato com a gente aí que a gente auxilia na definição do controlador o support tag deles é fantástico tá gente eu sou suspeito de falar mas realmente é fantástico caso tiver dúvida também como configurar sempre que eu tive dúvida alguns alunos tiveram dúvida aqui durante o curso falaram ó liga lá faz o teste não é ator que a gente tem essa parceira excelente que é a Fugaude e até hoje nunca deixou a desejar tá de parabéns a Fugaude tá mais uma vez ainda nesse apoio a Trenatec aí show de bola estamos trabalhando mais forte cada dia pra continuar assim show não é ator que cresce cada vez mais né o diferenciado é isso aí sempre essa parceria com o cliente final isso é importante é uma relação estreita né com os nossos parceiros nossos amigos e clientes então nunca eles nunca estão desassistidos sempre que precisam ligam pra cá a gente soluciona até mesmo nos finais de semana muitas vezes o cara tá com pipi e o cara liga diretamente pro nosso smartphone ou celular e a gente atende dá um suporte na área então sempre vai ter uma forma de de nos procurar e a gente tá com excelente suporte show de bola Lilian queria agradecer mais uma vez o convite da Treinatec pra gente estar participando desse evento e espero encontrar vocês em breve na sala de aula pra gente fazer o treinamento vamos sim estamos aguardando os aqui ansiosos aqui bora pro próximo sorteio pro último da Fugaldi agora é um termômetro penta isso é essencial pra qualquer refugirista seja na área residencial comercial industrial isso é fundamental uma ferramenta que é show de bola é o termômetro digital penta que a Fugaldi fez essa parceria com a gente vai sortear vai disponibilizar pra vocês então mais um sorteio pra vocês vou liberar a tela aqui pro Thiago e ele vai sortear pra vocês só um minuto por favor aí Thiago é agora beleza vamos lá então galera boa sorte pra vocês vamos pro próximo sorteio coloca a tela aí Thiago agora sorteio bora lá então pessoal novamente né reformulei a lista tirei os treinadores coloquei o nome aqui né dos matriculados ok então na lista aqui né tem todos os matriculados aí disponíveis agora o sorteio vai ser do termômetro penta né então vamos lá vamos sortear aqui vamos escolher o nome aí vamos ver quem vai ser utilizado dessa vez aí opa olha lá Leonardo da Silva Santos opa parabéns aí Leonardo vamos entrar em contato parabéns felizardo então vamos lá vou tentar ligar pra ele que é agora aqui Thiago entra em contato com ele vamos achar o Leonardo aqui pessoal já vai terminar o curso já já vai botar o pedro pra rodar já tem que começar a colocar em prática né medita o aquecimento subestiramento fazer balanceamento do sistema de forma correta exatamente pega ele aqui o contato do Leonardo Leonardo estiver assistindo aí deixa o comentário aí abaixo aí ó Igor aí deixando comentário obrigado pelo comentário Igor parabéns professor Diogo Fábio Anderson excelente live um forte abraço a todos valeu pelo comentário Igor Moura vamos lá vai lá Diogo deixa eu pegar aqui pra responder ele 98 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 1 foi do Rio de Janeiro o outro foi de onde D-77 agora 98 Adriano, obrigado pelo comentário Adriano, parabéns pelo curso de ótima qualidade, valeu Adriano vamos ver aqui Leonardo vamos ver se vai atender alô Leonardo boa noite Leonardo, tudo bom, estou falando de Diogo da Trenatec BH Curso do Joia alô oi está escutando que é o Diogo da Trenatec BH Curso está matriculado no curso de refrigeração comercial sim está assistindo a live não hoje está tendo uma live aqui com a Fugauge fabricante de controladores digitais a gente fez alguns sorteios durante a live e você acaba de ser um dos ganhadores acabou de ganhar um termômetro digital penta da Fugauge parabéns viu vou pegar seus dados aqui agora tudo certo vou passar para a Fugauge e eles vão estar em vento para você beleza? beleza, ok então muito obrigado aí pela aquisição do curso e parabéns para você eu que agradeço valeu meu querido sucesso aí nessa jornada de trabalho de vocês já trabalha nessa área? ainda não ainda não? não então pode começar viu o cara é excelente sim eu comecei a estudar agora estou achando bom está gostando do curso? sim show de bola então beleza? um grande abraço para você boa noite obrigado para você também valeu que legal já vai começar com a ferramenta certa opa ferramenta de ótima qualidade beleza? muito obrigado a todos aí mais uma vez gente é uma situação muito grande aí Fugauge sempre apoiando desde o início o projeto aí da Trantec tem muitos anos essa parceria Fábio, Padilha a todos vocês aí a Fugauge diretores da Fugauge sempre apoiou recebemos quando eu fui fazer a visita para vocês desde a primeira vez fui recebido sem palavras de portas abertas deu toda a tensão fiquei admirado com o tamanho da Fugauge e quando eu comecei na reviração isso há 20 anos atrás eu não tinha ideia que era uma empresa brasileira conforme vocês falaram depois ao longo do tempo a primeira vez que eu passei da faixa de Quebrava eu fiquei sabendo que era brasileira enfim é uma excelente empresa está aqui no Rio Grande do Sul e sempre não só eu como outras pessoas já visitaram a Fugauge e falaram a mesma coisa a recepção fantástica um churrasco excelente eu te faço todo gaúcha nasce sabendo fazer churrasco tem fama não é ator não churrasco é bom mesmo aqui em mim tem um queijo eu vou levar um queijo para vocês doce de leite aqui a gente tem a doce de leite show de bota um queijinho também gostoso e um pão de queijo né o melhor queijo é o de Minas agora o melhor churrasco é o do sul tem igual né tem a cachaçinha né sem contar tem a doce de leite o melhor também é de Minas doce de leite a cachaçinha o queijinho é mas obrigado pelo convite a gente está de portas abertas se o pessoal quiser vir fazer um treinamento aqui na Fugald a gente só pede para ligar aí alguns dias antes para a gente fazer a reserva do material da sala mas a gente está de portas abertas aqui show de bola quiser fazer um treinamento mais específico sobre citrate ou sobre algum determinado instrumento dá uma ligada para a gente aí e a gente agenda boa e essa parte eu acho que é eu acho que só vamos começar a aprender se vocês praticarem essa é a nossa filosofia de ensino aqui da Treinatec eu acho que o aluno realmente só vai aprender se colocar a mão na massa começar a configurar fazer a instalação quem já fez o curso com a gente que sabe que realmente coloca o aluno para colocar a mão na massa mesmo começar a configurar aí realmente vai vir as dúvidas e é normal e vai começar a aprender e vai perder aquele medo ver que o negócio não é tão difícil assim naquele bicho de sete cabeça vai ter segurança para começar a fazer novas instalações é bacana pessoal muito obrigado a todos aí uma boa noite para vocês Fábio Padilha mais uma vez muito obrigado excelente conteúdo viu muito obrigado obrigado valeu boa noite para todos valeu valeu pessoal um grande abraço para todos espero que vocês tenham gostado e queiram adquirir o nosso curso completo de refrigeração comercial dá tempo ainda basta você ir lá tem o nosso link aí na descrição do nosso vídeo só clicar nele que vai direcionar para a página de vendas então pode entrar eu tenho certeza nosso curso está não é por nadão mas está show de bola não foi porque a gente fez não mas o curso foi feito com muito carinho está muito bom muito bem detalhado e fora que a gente dá todo o suporte técnico dentro da nossa plataforma de estudo quem já fez o curso aí sabe teve vários comentários tá e realmente a gente quer o sucesso de cada um de vocês então quem está com dúvida gente entra no curso faça o curso e fora que você pode parcelar de 12 vezes eu considero um valor simbólico pelo retorno que pode proporcionar para vocês beleza mais uma vez muito obrigado um grande abraço para todos e sucesso na jornada aí valeu